Muito se fala sobre interoperabilidade em projetos BIM. Mas você sabe a diferença entre interoperabilidade aberta e fechada? Sabe como isso pode impactar os seus projetos? BIM Fórum Brasil explica. Interoperabilidade aberta ou fechada. Qual a mais adequada para você? Antes de falarmos das vantagens e desvantagens de cada uma delas, vamos entender por que isso é importante para você. Interoperabilidade é a capacidade de dois ou mais sistemas, como computadores, redes e softwares, de interagir e trocar dados de acordo com o método definido, alcançando os resultados esperados. Em outras palavras, é a capacidade de trocar e utilizar a informação recebida de maneira eficaz. Existem dois tipos principais de interoperabilidade, a aberta e a fechada. A interoperabilidade aberta é baseada em padrões abertos e formatos de arquivos não proprietários, enquanto a interoperabilidade fechada é baseada em padrões proprietários e utiliza formatos de arquivo específicos de um fabricante. Agora, por que é importante saber disso na hora de definir como trocar informações em um projeto? Todo mundo sabe que um dos pilares do BIM é a colaboração. O BIM envolve uma série de processos que giram em torno de um modelo digital. Se as informações não puderem ser trocadas entre os envolvidos, o BIM perde seu propósito. Existem diversos softwares que atendem a diferentes usos pretendidos com o BIM e é essencial que esses aplicativos possam trocar informações de maneira eficiente. E quais seriam as vantagens e desvantagens de cada tipo de interoperabilidade? Uma das vantagens da interoperabilidade aberta é a liberdade de escolha de software, permitindo que as equipes escolham as ferramentas que melhor atendem às suas necessidades específicas. Como desvantagem, está a possível perda de dados na troca de informações ao usar ferramentas de fabricantes diferentes, pois é necessário traduzir as informações em um formato ou esquema específico, como por exemplo o IFC. Já na interoperabilidade fechada, como ponto positivo, você tem a garantia de não perder informação na troca de dados, otimizando o desempenho do projeto. Por outro lado, há o risco de perder o acesso à informação a longo prazo, caso o software original não esteja mais disponível ou não seja compatível com a versão na qual foi criado o modelo. Além disso, em um contrato BIM, isso pode limitar a livre escolha de fornecedores em utilizar suas próprias ferramentas. Percebeu agora as diferenças e por que é tão importante entender o alcance de cada uma das abordagens? Escolher o tipo certo de interoperabilidade pode fazer toda a diferença nos resultados esperados para seus projetos. Então, não deixe de considerar esses aspectos. Até a próxima!